Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Estamos chegando com a Arena Alterosa, muito bom dia pra você, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Segunda-feira, segundona, estamos juntos aí começando mais uma semana, uma boa semana pra você. E a partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou juntinho com você até as 11h30, porque é hora da gente falar de esporte na tela da TV Alterosa, é a TV que o mineiro vê. Bom, claro, como você já sabe, você pode participar com a gente, enviar a sua mensagem, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, por meio do nosso WhatsApp, 984109434, você envia a sua mensagem, você participa do Arena Alterosa. Comigo hoje no estúdio, pra gente começar a semana, tô recebendo esse rapaz elegante aqui, ó. Fábio Reola, tudo bem com você? Bom dia, prazer recebendo mais uma vez. Prazer estar aqui, é tudo meu, cara. A dona Ellen te deixou na beca, hoje é ela que penteou meu cabelo. Tá arrumadinho, tá bonito, mas não tá fazendo jus ao seu clube, né? É, tropeçou, né, mas é como o campeonato tá muito embolado ainda, tá faltando regularidade pelos times que tá na ponta da tabela, né? Vocês não podem reclamar de nada, tá bom demais até agora, tá certo? Tá bom. Pela primeira vez participando comigo, hoje o Pedro Sarmento vai falar da Copa Alterosa FUT7 do bom Pedro. O Pedro que é representante da equipe do Real Cevada, tá bem na competição até agora, bom dia e bem-vindo à Arena. Obrigado, Fernando, bom dia, bom dia ao Fábio também, bom dia a todo mundo que tá assistindo a gente. Vim falar um pouquinho do nosso clube aí do Real Cevada, que tá conseguindo ir bem na competição até agora no FUT7, que tá sendo realizado lá no Campo do Zico, lá no São Pedro, né, organizado pela TV Alterosa e pela ER Esportes. Então, conseguimos duas vitórias e um empate até agora na competição e estão indo bem. Graças a Deus vai dar tudo certo aí pra gente poder seguir na competição. Então, porque a gente vai falar mais dos próximos confrontos e também atualizar aí o telespectador, né, pra aqueles que gostam de acompanhar as competições, a tabela de classificação da Copa Alterosa FUT7, também a Copa Alterosa Zona da Mata Sub-20. Deixa eu só registrar aqui o Gabriel Maurício também, representantes da equipe Real Cevada, estão com a gente aqui no estúdio. Olha só, pra gente começar, vamos falar da Copa Alterosa Zona da Mata Sub-20, antes da gente falar da Copa FUT7 e pro Campeonato Brasileiro. A gente tem a tabela de classificação, pode colocar pra mim no ar, os primeiros jogos das quartas de final, né, são os jogos da ida. Então, olha só, pra gente poder atualizar você, o Tibério foi derrotado pela equipe do Pérolas Negras, perdeu pelo placar de 3x1, jogou em casa, jogou em Guarani. O núcleo esportivo jogou em São João da Pombicena e venceu pelo placar de 2x0 a seleção do Coronel Pacheco. O Tupi, de Juiz de Fora, jogou em Juiz de Fora e ficou no 0x0 com o Champions de Rio Pomba. E o 7 de setembro jogou em casa, em dores de campo, jogou contra o Aimoré de Ubar e perdeu pelo placar de 1x0. Então, no próximo final de semana, são os jogos da volta. E a gente tem aí imagens dos dois gols da equipe são joanense, né, o São João da Pombicena, que jogou em casa contra a equipe de Coronel Pacheco e venceu pelo placar de 2x0. As imagens são do nosso parceiro Júnior Raio, que o primeiro gol marcado pelo Ramon, depois o chute aí do Saulo Ramon pegou o rebote e conseguiu fazer o primeiro gol. E depois o Coquinho marcou o segundo para a equipe são joanense, que vai para o segundo jogo agora das quartas de final, com a vantagem, já que venceu pelo placar de 2x0. Esses são aí os gols, né, do final de semana. E na próxima segunda-feira, claro, a gente vai mostrar aí mais gols dos jogos da volta da Copa Alterosa na Mata Sub-20. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Júnior Raio, para o Guilherme Dutra, o Zeca, todo mundo, o João Elias, todo mundo ligado aqui no Arena Alterosa. Falando da Copa Fute 7 agora. Ô, Pedro, no último jogo vocês empataram, né, pelo placar de 4x4. Antes estão com duas vitórias, inclusive venceram uma das equipes que é taxada aí como favorita, né, que só tem fera ex-jogador do Tupi, como Alan Taxis, Leandro Ferreira, João Júnior. Tem o João Júnior, tem o Cedrola, que chegou a jogar na Europa, a equipe do Artiman é muito forte, uma das favoritas com certeza ao título aí da competição. Assim como o campeonato está muito equilibrado, Fernando. Ele tem a equipe do Guaporé, que já foi campeão várias vezes do torneio de Fute 7. Então é um campeonato muito equilibrado, tem o Prime, que a gente empatou 4x4 no dia de ontem. Então os jogos são muito difíceis, muito equilibrados, mas tudo correndo muito bem até agora. O time tem uma baixa que é a sua contusão, né? Você não está podendo participar, que teve uma lesão, mas também joga, né, Pedro? Esse tornozelo esquerdo está pegando já há algum tempo, já, e... Mas aí o elenco está aí para... Suprir, né? Suprir, exatamente. Tá certo. A gente tem imagens aí, essas são imagens da abertura, né, da competição. Eu recebi do meu amigo Ricardinho e também do Digão, dois gols aí da partida entre o Esporte Clube Juiz de Fora e o Dragões da Real. Nessa partida o Esporte Clube Juiz de Fora venceu pelo placar de 8x4. Se o pessoal quiser colocar já aí no ar para a gente. E deixa eu só dar no outros resultados aqui, ó. Esses são dois gols dessa partida. O Esporte Clube Juiz de Fora, oito dragões da Real, quatro. Quem também jogou no final de semana, olha só, o Areve venceu o Penetros pelo placar de 8x4. A maior goleada da terceira rodada, o River, venceu pelo placar de 3x0 a equipe do Calçonados. O Azteca venceu pelo placar de 8x2, jogou contra a Fazenda Recreio. Dragões da Real, quatro. O Esporte, oito. Real, Cevada, quatro a quatro com o Prime. Samba, Nautas, três a zero no Real Bafana. E Dubai, três e Atlético Castilha, um. São os resultados aí da terceira rodada da Copa Alterosa Futset. Bom, do Futset, vamos agora para o Campeonato Brasileiro. Antes da gente mostrar os gols, eu achei que pela primeira vez na história desse programa, eu falaria o seguinte, primeira vez que o Fábio Reoli participa com a gente, e numa vitória do Flamengo. Mas não foi dessa vez, mais uma derrota contra o Esporte agora. Mas como a gente já disse antes, até agora muda a surpresa. Para mim, pelo menos, apesar de estar em décimo colocado na competição, é o Esporte. Tem conseguido manter uma boa regularidade no Brasileirão, né? E jogando em casa é forte, né? O Flamengo não jogou bem, faltou criatividade no meio de campo, mas eu sou um crítico do trabalho do Zé Ricardo. Mas dessa vez eu gostei, porque ele viu que o time estava perdendo, ele foi ousado. Já contra o Botafogo, até em outros jogos, ele foi um pouco covarde. A palavra é covarde. Tirando o jogador de frente para colocar volante. E nesse jogo ele fez o contrário. Tirou o lateral, arrecoou o Everton, né? Ele foi para frente, colocou o Damião no lugar do Cirino, que não estava bem. Pelo menos vontade de ganhar o jogo, ele teve, ele foi ousado. Mas o meio de campo do Flamengo, muito ainda sem criatividade, muito... Acho que o Alan Patrick ainda está precisando, o Manco Eixo também, está precisando entrar mais no jogo. No papel, o meio de campo é bem qualificado tecnicamente, né? Não tem... Por exemplo, fazendo uma comparação aqui com o Botafogo, que no meio de campo não tem jogadores que são habilidosos tão rápidos, com exceção do Camito, não é Camilo, é Camito. Não, o Camilo joga muito. Agora o restante são jogadores lentos. Já o Flamengo tem jogadores que são bons, rápidos. O Alan Patrick vinha de uma sequência muito bem, não está tão bem agora, mas o meio de campo é bom. É, o Manco Eixo pegou o lugar dele, ele estava bem, mas ele oscila muito no campeonato. Cai, ele é apagadão no jogo, ele tem alguns lampejos, e o Manco Eixo estava vindo melhor, mas também não é aquela coisa, assim, espetacular, né? Mas dá para o gasto, né, Fernando? Deixa eu colocar o Pedro na rota, o Pedro também é flamengoista, sofredor. Ô, Pedro, até agora a campanha do Flamengo, a gente pegando as outras edições do Campeonato Brasileiro, não está ruim, então é uma boa campanha. Mas, claro, pelos últimos resultados, vocês, pelo menos, gostam para o Flamengo, mesmo jogando contra o Sporting fora, esperava pelo menos um empatezinho, mas não veio. Mas a equipe está boa, né? O Flamengo tem jogado muito bem durante a campeonata, tem se mantido muito constante, mas em jogos, por exemplo, contra o Sporting fora de casa, que é um jogo sempre muito difícil, o Flamengo ainda teve, vamos dizer assim, a sorte de jogar na Arena Pernambuco e não pegar a Ilha do Retiro, porque o Sporting na Ilha do Retiro é complicado. Mas, como o Fábio falou, o Flamengo não teve criatividade no meio de campo. Então, no futebol de hoje, o pessoal usa o futebol moderno, né? Precisa muito daquela, daquela, da movimentação no meio campo para poder ter a criatividade das jogadas. Alan Patrick muito mal na partida, realmente. Vamos ver se agora, com a chegada do Diego, se ele estreia e pode ajudar a gente aí. Todo mundo esperando, Diego. Se está estreando o próximo ano do Grêmio. Quanto o Grêmio. Já com o Grêmio? Então tá bom. Bom, a gente está falando do Flamengo, vamos aproveitar que a gente está no Flamengo, vamos dar os gols dos clubes cariocas, né? O Flamengo perdeu para o Sporting, jogou fora, perdeu pelo placar de 1x0. O São Paulo foi surpreendido pelo Botafogo, quase no último minuto, o gol marcado pelo Sassá. E já o Fluminense jogou contra o América Mineiro e venceu pelo placar de 1x0. E você vê os gols agora na tela da Arena. No Morumbi, o São Paulo decepcionou a torcida. No finalzinho do jogo, Sassá marcou, deu a vitória ao Botafogo e tirou o time da zona de rebaixamento. No sábado, o Flamengo foi derrotado pelo Sporting fora de casa. O gol do jogo foi de Edmilson. O time carioca agora é o sexto colocado. E o Fluminense afundou ainda mais o América Mineiro. No Espírito Santo, Henrique Dourado marcou e deu a vitória ao Tricolor. Bom, e o único mineiro que estava salvando até então o Campeonato Brasileiro, né? Já o Cruzeiro ficou no empate. O América, mais uma derrota. Está na zona de rebaixamento, está na lanterna do Brasileirão. Era o Atlético Mineiro, que foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Enfrentar o Santos e acabou perdendo pelo placar de 3x0. O Santos venceu o Atlético Mineiro e é o segundo na tabela. Gustavo Henrique marcou o primeiro. Depois foi a vez de Ricardinho Oliveira. E o próprio camisa 9 do Peixe fechou o placar. Com o resultado, o Galo caiu para o quarto lugar. Bom, para a gente fechar os clubes mineiros, aí outro que entrou em campo também é o Cruzeiro. Jogou contra o Curitiba em casa, acabou vacilando. Ficou no empate em 2x2. Na briga para tentar fugir da zona do rebaixamento, Cruzeiro e Curitiba também empataram. Rafinha fez para o time mineiro. O turco, Kazin, deixou tudo igual. Na cobrança de falta, o experiente, Juan, virou a partida. Mas, Ábila definiu. 2x2, placar final. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena, é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta mostrando os outros jogos, os outros gols do Campeonato Brasileiro e volta batendo mais papo com o Fábio Reoli, o repórter da TransFM, também com o Pedro Sarmento, representante do Real, Cevada. Equipe também na Copa Alterosa. Futset. A pausa é rapidinha aqui no Arena. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa. Para a gente fechar o Brasileirão, conforme prometido, vamos ver agora os outros jogos da 20ª rodada. Na Arena, em Curitiba, o zagueiro Vitor Hugo desviou de cabeça o cruzamento de Dudu e garantiu mais uma vitória para o Palmeiras. O Verdão é o primeiro colocado com 39 pontos. Em outro jogo importante, na parte de cima da tabela, o Grêmio venceu o Corinthians. Pedro Rocha fez 1 a 0. Everton anotou o segundo. E no terceiro, Cássio saiu mal e Bolanhos marcou. O tricolor gaúcho ocupa a terceira posição. Já o Corinthians caiu para a quinta. E a Ponte Preta não deu chances ao Figueirense. 2 a 0 gols de Wendel e do experiente atacante Roger. Os dois representantes do Nordeste também entraram em campo em Salvador. Diego Renan colocou o Vitória em vantagem. O Santa Cruz empatou com um golaço de Thiago Costa. Mais uma vez, os baianos na frente. Gol de William Farias. Mas o Santa deixou tudo igual no final, com o Pisano. Bom, então tá aí. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Quero te fazer a seguinte pergunta. Com 11 anos de idade, você tinha quantas medalhas, aproximadamente? Nenhuma. Nenhuma? Acho que eu não tenho até hoje. Tá. O Real Cevado tá com quantas medalhas, Pedro? Ou tá em busca da primeira? Em busca da primeira. Em busca da primeira agora na Copa 17. Exatamente. E não tá longe. Tá perto porque tá bem. Tamo bem no Campeonato. Então tá, eu quero falar o seguinte pra vocês. A gente vai mostrar agora uma menina que tem 11 anos de idade. Ela tem nada mais nada menos que 99 medalhas. É nadadora, é juiz florana. E em plena Olimpíada tá em busca da centésima medalha. Você vê essa reportagem agora na tela do Arena. Ela tem só 11 anos de idade e um currículo extenso. A Lavinha exibe com orgulho as 99 medalhas que já conquistou. Desde pequenininha eu me inspirei no meu irmão, que desde pequenininha eu ficava vendo ele nadar e eu sempre quis nadar. Aos 4 anos eu queria entrar, só que eu não dava altura na piscina. Aí eu só pude entrar com 6. E agora com 11 anos eu tô com 99 medalhas e hoje eu vou completar 100 medalhas. A grande incentivadora da garota é a Valéria. Mamãe coruja assumida matriculou a Lavinha na natação ainda bem pequena. Eu vou em todas as competições, todas as competições, seja aqui, seja fora. Faço o maior esforço, dou o maior apoio, tudo que eu puder pra poder ajudar eles na natação. É um orgulho, são as minhas pédulas preciosas, meus dois filhos que são nadadores. Se em terra firme a atleta mirim é desenrolada, dentro da água então... A piscina é a praia dela e logo mostra que tem talento. Pra quem tem 99 medalhas, a busca pela centésima é quase uma questão de honra. E não é que deu certo? Agora são 100 medalhas pra coleção. Mesmo que não foi de ouro, o mais importante é competir, o mais importante é que eu consiga completar as minhas medalhas. Em tempos de Olimpíada, a professora de natação fala da importância do esporte, principalmente na infância. Tá nadando, praticando esporte, eles estão longe das coisas erradas, se adaptam melhor às regras, melhor a autoestima deles. E eles vão passando isso pro dia a dia deles, não é só ali no esporte. A criança vai crescendo, sabendo que tem hora que ela ganha, tem hora que ela perde, depende muito do esforço dela. Que eles estão aí na vida é pra brigar e pra conseguir. Não pode parar no primeiro obstáculo, perder eu não quero mais, isso não participa. Não, é ao contrário, perdi hoje, o que eu posso melhorar pra depois eu ganhar? Eu vou chegar lá na frente. Bom, parabéns pra Lavinia, infelizmente na Olimpíada a gente não teve bons resultados na natação, né? O Thiago Pereira, que foi um dos finalistas mais competindo lado a lado com o Felto, ficou complicado, né? É difícil, né? E é interessante, essas crianças já são iniciadas no esporte, né? São crianças que vão crescer saudáveis, já tem, tá fora, igual ela falou, tá fora da rua, né, o Fernando? Então já é uma bela iniciativa. E ainda mais agora, né, todo mundo falando de espírito olímpico e tal, é bem bacana a gente ver, valorizar desde jovem, né, O Pedro? Você também que tá envolvido no meio esportivo. Infelizmente a gente sabe da falta de apoio, né, principalmente pra nadadores. E eu acho que isso também é um dos reflexos que a gente vê hoje na natação não trazer uma medalha pro Brasil nos Jogos do Rio, né? É a falta de apoio, a gente sabe que os profissionais são bons, né? Falta muito apoio realmente, aqui em Juiz de Fora a gente tá mais próximo, a gente consegue ver melhor, né, a falta de apoio que... Principalmente como você comentou, a natação sofre aqui em Juiz de Fora, tem muitos atletas capacitados. Temos um atleta, o Real Cevada, que foi destaque durante muitos anos na natação em Juiz de Fora. E não tem como, foi convidado pelo Minas, inclusive de Belo Horizonte. Minas é uma das potências aí. Pra poder ser nadador lá e não tem apoio, então não tem como se manter lá. Pra atleta sair sozinho de Juiz de Fora, né, morar em outra cidade, tem outros cursos, fica complicado, né? Exatamente. Bom, vamos lá, bola pra frente aqui no Arena Alterosa. Vou fazer o seguinte, eu prometi dar a tabela de classificação no campeonato, por exemplo, pra gente poder comentar aqui. E tem uma pergunta aqui no WhatsApp pro Pedro, ó, o pessoal quer saber aqui, Pedro, o pessoal lá de Cataguase, por que Real Cevada? Você vai responder daqui a pouquinho pra gente, tá bom? Falando em Cataguase, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pra galera do União São Pedro. Todo mundo lá em Cataguase ligados aqui no Arena Alterosa. A gente vai fazer mais uma paradinha, é rápida, e daqui a pouco a gente tá de volta com mais bate-papo pra você. Muito bem, já de volta com Arena Alterosa, vamos pra outra modalidade agora. A gente já falou de futebol, de futset, de natação, agora vamos falar de futebol americano. Primeiro jogo da Liga Zona da Mata de futebol americano, aconteceu nesse final de semana, ontem, em São João de Pão do Seno, a equipe do Centauros enfrentou a equipe do JF Mamutes, né, que é a vice-campeã aí da Liga Fluminense de futebol americano. A gente tem imagens aí dessa partida, pode colocar pra gente, que eu vou passar agora os resultados e a tabela dos próximos jogos, né? Olha só, o Centauros jogou em São João de Pão do Seno contra o JF Mamutes, placar do jogo. Centauros, 14, JF Mamutes, 44. É o primeiro jogo oficial da equipe São Joanense. Já o JF Mamutes, como todo mundo já sabe, é vice-campeã da Liga Fluminense de futebol americano, perdeu pra equipe do Red Fox. E essa é a estreia da Liga, da Liga Zona da Mata de futebol americano. No dia 21 de agosto, a gente vai ter Tupans e Red Fox e no dia 28, a equipe dos maquinistas enfrentam os primatas, tá bom? Um abraço mais uma vez pro Juno Rayup, que fez essas belas imagens pra gente, cedeu aqui pra Arena Terosa. A gente mostra tudo aqui pra você, a gente vai continuar acompanhando a Liga Zona da Mata de futebol americano e atualizando você, tá bom? Dos jogos. Então, só lembrando mais uma vez, dia 21, Tupans e Red Fox e no dia 28, maquinistas versus primatas. Bom, prometi a tabela de classificação, vamos ver agora onde está o seu clube na tabela do campeonato brasileiro. Vamos ver onde ficou o Flamengo com essa derrota e o Botafogo subiu na tabela, vamos ver. Bom, em primeiro o Palmeiras libera aí o Brasileirão com 39 pontos, depois o Santos com 36, o Grêmio com 35, o Atlético também com 35, mesmo perdendo, continua aí no grupo dos quatro primeiros. Depois vai em Corinthians, Flamengo em sexto com 34, o Atlético Paranaense, Ponte Preta, Fluminense e o Esporte tá no meio da tabela, é o décimo colocado. Depois temos São Paulo, Chapecoense, Botafogo foi pra décimo terceiro com 23 pontos, Vitória Internacional, Coritiba. E na zona do rebaixamento, ó, Figueirense com 21, Cruzeiro com 20, o Santa Cruz com 19 e lá embaixo, tá nem vendo, né, essa luz no fim do túnel, o Coelho, o América Mineiro com apenas 13 pontos. E pra gente completar essa rodada, hoje a gente ainda tem Chapecoense e Internacional pra poder fechar aí essa rodada do Campeonato Brasileiro. Todo programa comenta aqui, difícil a situação da meta e cada vez vai ficando mais difícil ainda, né. Claro que o jogo contra o Fluminense, fora de casa, não é anormal o resultado, mas pra quem quer sair dessa situação, tem que buscar pelo menos um empatezinho fora, né. É, fez jogos difíceis, tá me ganhando o Santos, cara, foi um resultado muito bom, né, empatou com o Grêmio, tá fazendo jogos duros, né, depois que o Ederson entrou lá, deu uma modificada. Mas assim, contra o Fluminense já era o jogo fora, né, não é de surpreender, não. Mas o interessante pro América é os jogos que fizer em casa, é, ser mais efetivo, né, buscar a vitória pra poder sair dessa situação. Eu acho que não tá perdido, não. Agora, a dona Ela tá feliz, você viu o problema de Botafogo, foi? É. Tá feliz, tá vibrando lá? Ela tá feliz. Acho que é por isso que ela te deixou na beca. É, deixou na beca. Deixa eu mandar um abraço lá pros meus vizinhos lá, a criançada lá, a Duda, o Vander, o Vinícius, a dona Ângela. Pera aí, pessoal, eu ouvi direito, deixa eu arrumar aqui, deixa eu te deixar mais na beca ainda. Ó, pera aí. Saiu aqui, né? Bonitinho agora, agora pode ir lá, fala o mundo da rapaziada pra gente. O Vander, o Vinícius, a Duda e a dona Ângela, minha vizinha lá, que ela curte o programa aí. Beleza. Ô, Pedro, quero saber o seguinte de você, o que tá acontecendo com os clubes mineiros? O Atlético Mineiro é o melhor que tá em quarto colocado, agora o Cruzeiro, duas vezes campeão brasileiro aí nos últimos anos, na sequência, o América Mineiro, campeão mineiro, todo mundo na zona de rebaixamento. Pois é, Fernando, o Atlético vem se destacando aí do clube mineiro, né? Perdeu agora pro Santos na Vila Belmiro, que nunca é fácil, encarar o Santos na Vila Belmiro é muito difícil. O Cruzeiro, na minha opinião, tá nessa situação no campeonato porque o jogo com o Paulo Bento não encaixou. O Cruzeiro não conseguiu, o Paulo Bento não conseguiu aplicar seu trabalho no Cruzeiro e o futebol brasileiro tem futebol e resultado, principalmente no Brasil, né? Deixa eu te interromper só um pouquinho, nós sempre tá acabando, só pra dar tempo pra você responder a seguinte pergunta. Por que Real Cevada? Bom, Fernando, isso aí surgiu, curiosamente, os criadores do time, os amigos, estavam assistindo a um jogo do Real Madrid, pelo campeonato espanhol, tomando uma cervejinha, né? Aproveitou o Real e pegou o Cevada. Tá bombando aí na Copa Futebol 7. Graças a Deus. Se tiver vaga, pode me chamar. Reforço de peso. Nosso tempo acabou. Fabio Reoli, obrigado mais uma vez pela sua participação, abraço pra você, conto com você mais vezes. Obrigado, eu que agradeço. Boa semana pra você. Pô, valeu. Pedrão, abraço, viu, valeu pra você, sorte pra vocês, abraço pro Gabriel, pro Maurício estar aqui com a gente e a gente continua acompanhando a Copa Futebol 7. Agradeço o espaço aí, o convite e só lembrar o pessoal pra curtir lá no Facebook, Real Cevada Futebol Clube. Estamos sempre postando com muito bom humor lá sobre os jogos do Real Cevada e sobre a equipe. Beleza. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Feito o convite, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso encontro é na quarta-feira com o Boletim Arena Alterosa. Boa semana pra você. Grande abraço. Valeu. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.